Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa terça-feira, dia 12 de junho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou começar explicando um pouquinho melhor aquela notícia que eu comentei ontem do malware que invadiu os roteadores. Pra quem não escutou o episódio é o seguinte, ontem eu falei que descobriram que tem um malware chamado VPN Filter que se instala no roteador pra conseguir interceptar os dados da conexão e pra se livrar dele é fácil, é só reiniciar o roteador. O problema é que do jeito que eu expliquei, né, ficou parecendo que era só tirar e colocar ali o roteador da tomada, mas não. Esse reinício que tem que acontecer é um reset lá no sistema do roteador pros ajustes de fábrica dele, não só tirar e colocar cada tomada. Aí, pra fazer isso, não é muito difícil, mas eu deixei aqui na descrição do episódio um link de ajuda, né, com passo a passo pra esse reset e esse link também leva pra outros links lá de página de ajuda de cada fabricante de um roteador. Muito obrigado ao Alisson Rocha e Rodrigo Silva também que me perguntaram sobre isso ontem, agora sim, vamos pras notícias de hoje. Bom, eu vou começar o episódio falando sobre o Elon Musk que anunciou que a Tesla vai atualizar o sistema do piloto automático lá dos carros dela pra versão 2.0 em agosto desse ano. Ele disse, sem dar muitos detalhes, né, que o Autopilot 2.0 vai oferecer autonomia completa na direção, o que quer dizer que o motorista não tem mais que ficar lá com a mão no volante quando o recurso estiver ativado. E ainda sobre carros, pintou uma notícia curiosa a respeito da Uber. Parece que ela tá patenteando um sistema de inteligência artificial que vai conseguir analisar o comportamento do usuário e identificar quando ele tá bêbado e quer pedir um carro lá com a empresa. Esse sistema vai analisar coisas como velocidade da digitação, precisão na hora de apertar os botões e até essa pessoa tá segurando lá o telefone de um jeito meio estranho. E aí, pelo menos em teoria, né, o motorista já vai ficar sabendo da condição do passageiro e pode, por exemplo, ajudar a pessoa a entrar lá no carro. Agora, perguntada se isso pode ser usado pra que os motoristas consigam evitar de pegar passageiros que estejam bêbados, a Uber não quis se manifestar. E ainda sobre a Uber, pintou a notícia ontem de que a bosoma St. John tá deixando a companhia. Ela tava lá atuando há um pouquinho mais de um ano como diretora de marca, né, e na época a saída dela da Apple pra entrar na Uber foi recebida com bastante surpresa porque essa contratação nunca fez muito sentido, né. Eis que agora ela falou que resolveu deixar a Uber e vai passar a atuar como diretora de marketing lá do conglomerado Endeavor de entretenimento. Bom, e agora o assunto é a HBO que encomendou um piloto lá de uma série derivada de Game of Thrones. A ideia dessa série é voltar no tempo e contar, na verdade mostrar, né, o que aconteceu há alguns milhares de anos antes da história que a gente já conhece e esse é só o primeiro de cinco projetos que a HBO tem pra tentar emplacar, né, depois do fim de Game of Thrones no ano que vem. Bom, e enquanto isso, no Facebook eles foram pegos mentindo de novo lá sobre o compartilhamento de dados de todo mundo. Quem sempre acompanha aqui o Loop Matinal sabe que o Facebook deixou mais de 60 empresas de tecnologia acessarem lá a base de dados da plataforma pra oferecer a integração nativa entre os sistemas móveis e o Facebook. Em 2015 o Facebook falou, né, pelo menos tinha revogado esse acesso. O problema é que algumas empresas de tecnologia continuaram conseguindo acessar esses dados, tipo a Huawei lá da China, e eis que agora surgiu informação que diz que o número de empresas que continuaram tendo esse acesso é maior que o Facebook tinha admitido, né, pra variar. E isso porque agora o Wall Street Journal falou que o Facebook fez acordos com empresas tipo a Nissan e a Royal Bank of Canada, ou seja, nada a ver com tecnologia diretamente, né, eles também conseguiram acessar lá os dados dos usuários e amigos também, tipo no esquema lá do escândalo da Cambridge Analytica. Aí, perguntado sobre isso, o Facebook reconheceu que mentiu, de novo, né, sobre o fim do acesso confirmou que eles seguiram disponibilizando as APIs pra um número reduzido de empresas depois de 2015, mas não quis confirmar nem quantas e nem quais empresas foram essas. E, enquanto isso, no Snapchat, pintou ontem a notícia de que a empresa lançou a habilidade da galera a deletar as mensagens que já foram enviadas. Na verdade, isso também vale pra áudios, fotos e stickers, e quem tá do outro lado, né, pode ser uma pessoa ou pode ser um grupo, vê uma mensagem que fala que tava ali e foi deletado. E agora o assunto é o app do Gmail pra Android, que ganhou a opção de customizar os gestos lá dentro do aplicativo. Então agora o usuário consegue decidir o que acontece quando ele arrasta lá a mensagem pra direita ou pra esquerda, e ele escolhe se a mensagem tem que ser adiada, deletada, arquivada, movida, também ou marcada, como lida ou não lida. E ainda sobre o mundo Android, vazaram as primeiras possíveis fotos lá do Google Pixel 3 XL. Elas mostram que o aparelho tem lá um entalhe na parte de cima da tela, né, igual do iPhone X, enquanto na parte de trás dá pra ver o leitor de impressão digital e a câmera, que por sinal é uma só, né, não são duas e nem três. Caso você queira ver as fotos que pintaram lá no site XDA Developers, tem link aqui na descrição. Agora, pulando de um aparelho Android pra outro, vamos falar sobre o Galaxy S9, que segundo o pessoal da Counterpoint Research, vendeu mais do que o iPhone X no mês passado. A Counterpoint falou que o Galaxy S9 e S9 Plus representaram 12,6% cada, né, no número total de vendas de telefones, enquanto o iPhone X ficou com 2,3% empatado com o iPhone 8 Plus, e aí vieram o iPhone 8 com 2,2% e o Xiaomi Redmi 5A com 1,5%. E ainda sobre a Samsung, ela anunciou ontem a chegada dos aparelhos Galaxy J4 e J6 aqui no Brasil. O J4 tem uma tela Super AMOLED de 5,5 polegadas, 2 GB de RAM, câmera de 5 megapixels com flash lá na parte da frente, 13 megapixels na parte de trás, e vai custar R$ 850 na opção de 16 GB de espaço ou R$ 1.000 na opção de 32 GB. Já o J6 tem uma tela Super AMOLED de 5,6 polegadas, 2 GB de RAM e 32 GB de espaço expansível, câmera de 8 megapixels com flash na parte da frente, 13 megapixels também com flash na parte de trás e custa R$ 1.300. E por último, sobre a Samsung, pintou ontem a notícia de que ela quer de novo rejeitar a condenação dela no processo de quebra de patentes lá da Apple. Dia desses, a Samsung foi condenada a pagar 539 milhões de dólares, e agora ela falou que é impossível que um júri razoável ganhe de causa para a Apple. Aí por conta disso, a Samsung vai tentar anular de novo essa decisão para pedir um novo julgamento, o que caso aconteça mesmo, vai ser o terceiro julgamento desde que essa briga começou há 7 anos. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu comentar que ela disponibilizou de novo ontem lá o primeiro beta do WatchOS 5 para os desenvolvedores, depois que teve que tirar correndo lá o beta do ar, né, que estava travando os aparelhos do pessoal. Já uma outra coisa que a Apple publicou foi um site promocional bem completo a respeito do iOS 12. Lá ela explica os principais recursos que vão pintar no sistema e eu deixei o link aqui na descrição, caso você queira dar uma espiada. Agora, uma coisa que ela não comenta lá, mas que o pessoal descobriu é que parece que o iOS 12 vai dar a opção de sinalizar um SMS ou uma ligação, como uma coisa que incomoda, né, que é spam. Ainda não está claro o que a Apple vai fazer com esses números reportados, mas ia ser bem bacana se o sistema já passasse lá a oferecer um recurso nativo de bloqueio, esse tipo de contato, né, que sempre incomoda, é sempre bem desejado. Bom, e por último, hoje eu vou falar sobre a feira E3 de games, né, que está rolando em Los Angeles e vou começar falando sobre a EA, que anunciou uma plataforma própria de streaming para jogos que são lançamentos. O nome dessa plataforma é Origin Access Premier e lá fora ela vai custar 15 dólares por mês ou 100 dólares por ano. A EA também aproveitou para anunciar os jogos que vêm por aí e um deles é o Jedi Fallen Order, que vai se passar um pouquinho depois lá dos acontecimentos do filme A Vigância do Sith. Já uma outra novidade sobre Star Wars que pintou foi um DLC do jogo Battlefront 2, que vai trazer um modo de jogo lá da Era da Guerra dos Clones e vai habilitar personagens tipo Obi-Wan, o Anakin e o General Grievous. E enquanto isso, lá para o Battlefield V, a EA mostrou um trailer do modo novo, o multiplayer, lá do esquema Battle Royale, e tanto o trailer quanto os links, né, com o resumão do que a EA anunciou, incluindo a parte do Kingdom Hearts 3, lá que vai contar com a galera do Frozen, tá tudo aqui da descrição, se você quiser dar uma espiada. E quem também fez uma chuva de anúncios lá na E3, né, foi a Bethesda, que mostrou, por exemplo, o jogo Elder Scrolls Blades, que vai ser lançado tanto para iPhone quanto para Android. Já o Elder Scrolls 6 também foi confirmado e também pintaram por lá um teaser do Fallout 76 e o próximo título do Doom, que vai se chamar Doom Eternal. Além disso, a Bethesda anunciou Starfield, que é uma aventura de ficção científica, e os teasers e trailers disso tudo estão aqui na descrição. E, enquanto isso, no evento da Microsoft, a empresa anunciou o que ela chamou de The Initiative, que vai servir para fortalecê-la aos esforços de criação de jogos originais, lá para o Xbox. Lá, ela anunciou a aquisição de diversos estúdios de games, dentre eles a Ninja Theory, Undead Labs e Compulsion Games. Já uma outra iniciativa que a Microsoft anunciou foi também, né, de streaming universal de jogos. Com isso, ela espera deixar o pessoal jogar as coisas no Xbox, no PC e no celular, mas não comentou nada sobre preços ou sobre data de lançamento. Lá no evento, ela também mostrou o próximo título da série Gears of War, e o anúncio pegou todo mundo meio de surpresa, né, porque primeiro, esse é um jogo para celular, e segundo, porque ele é feito em parceria com a Funko, então a estética toda dele é tipo dos Funko Pops, lá, aqueles personagens cabeçudos. A Microsoft falou que o Gears Pop, que é o nome do jogo, vai chegar tanto para iPhone enquanto para Android, o lançamento dele deve acontecer no ano que vem. Já uma outra surpresa que pintou, que também vai chegar no ano que vem, é um jogo novo dos Battletoads, lá de 1991, enquanto o Força Horizon 4 ganhou um trailer, né, a confirmação também de que ele sai para PC e para Xbox One, no dia 2 de outubro. E enquanto isso, a E3 segue a todo vapor lá em Los Angeles, e a cobertura continua no episódio de amanhã. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que eu comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, e eu volto amanhã de manhã. Falou! E aí Eles foram pegos mentindo... mentindo-os. Los Angeles, e vou comentar... e vou comentar afastando. E aí